Rapaziada, seguinte, hoje eu quero fazer uma trollagem de primeiro de abril com a Natália, mano. Pra quem não sabe, a Natália... O que você tá fazendo aí, Amora? O que você tava fazendo embaixo da cama, mano? Pra quem não sabe, a Natália tá com essa nova cachorrinha, né? A gente tá com essa nova cachorrinha, mas foi ideia da Natália, então eu vou falar que é dela. E essa cachorrinha se chama Amora, e ela simplesmente chegou aqui em casa, mano. Tem menos de um mês, tá ligado? Só que, mano, a Natália, ela tá com ciúmes dessa cachorra que vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. Mas é óbvio, né, mano? Olha que cachorrinha mais linda. Olha isso, ela é muito linda, mano. Ela chama Amora, e ela tá amando ficar aqui em casa, né, Amora? Ela faz tanta bagunça que vocês não têm noção, mano. Só que ontem, pra quem não sabe, foi o primeiro de abril, e eu acabei não fazendo nenhuma brincadeira com a Natália, tá ligado? Então, hoje, eu vou fazer a trollagem que era pra eu ter feito ontem, no dia primeiro de abril. Eu vou simplesmente... Ué, cadê? Cadê? Cadê a Amora? Amora... Ah, você tá aí, filha. Tomando água, né? Olha só. Ai, que boniquinha, ela tomando água, mano. Tudo que ela faz é bonitinho. Sério, é tudo pequeno, tudo mini. Enfim, Amora, você topa fazer uma trollagem com a Natália comigo? Hein? Você topa? Amora, se você topa fazer a trollagem comigo, lambe minha mão. Lambe minha mão. É, eu acho que ela topou, gente. Ela topou fazer a trollagem comigo, ó. Tá lambendo. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é carregar você e vou te deixar com outra pessoa, tá? Pra gente fingir que você desapareceu. Eu só não posso levar as coisas dela, mano, porque senão a Natália vai perceber que, na verdade, a casa inteira da Amora mudou de lugar, né? Beleza. Deixa eu ver. Não posso dar de cara com a Natália, mano. Porque ela tá aqui em casa. Deixa eu ver onde ela tá. Eita. O que que é isso? Mãe, mãe, me ajuda numa trollagem. Eu vou te deixar, vou deixar você com a Amorinha. E vou deixar você com ela pra trollar a Natália, tá? Vou falar pra Natália que ela desapareceu. Fica de boa aí com a mamãe, tá? Amo você, filha. Já já eu volto pra te buscar. Brinca com ela, se divirtam. Eu vou fechar aqui a porta. Vou fechar a porta. Beleza, olha o que vai falar com a Natália. Amor, você viu a Amora? Ela tá lá em cima. Não, ela não tá lá em cima. Claro que ela tá melhor. Eu acabei de ir lá em cima olhar e ela não tá lá em cima. Você deixou a porta aberta? A porta já tava aberta. Como assim tava aberta, meu bem? A porta só fica fechada. Foi você então, não foi eu. Eu não deixei a porta aberta. Você não deixou fechada? Não, eu também. Não, não é que eu no carro com o menino. Não foi eu que deixei a porta aberta, não. A vez que ela está embaixo, depois você não viu o carro muito pequeno. Não, ela não tá embaixo de nada, amor. Eu tô falando sério. Ela não tá embaixo de nada, olha só. Você não vai encontrar. Eu já procurei ela no quarto inteiro. Amorinha. Tá vendo? Às vezes ela tá debaixo de alguma coisa. Me ajuda. Eu tô ajudando. Eu já procurei. Eu já procurei em todos os lugares. Ela não tá em lugar nenhum aqui. Pra onde será que ela for, amor? Tá fechado. Tá fechado? Tá fechado. Eu já procurei em todos os lugares. Ai, meu bem. Eu não tô acreditando. Você deixou uma porta aberta. Eu não deixei. Foi você que deixou. Foi você. Ela não sabe descer a escada. Como que ela saiu? Eu também não sei. Eu não faço ideia. Amor. E se ela tivesse simplesmente entrado na floresta e não conseguido mais sair? Meu bem. Como que ela ia ter entrado na floresta? Eu não sei como, amor. Mas ela tá por aqui? Não. Então ela deve estar na floresta. Então vamos procurar. Vou procurar pela casa e na floresta. Tá, pode procurar. Mas eu não acho que ela vai estar pela casa. A gente iria ver. Ai, meu Deus do céu. Amora. Amora. Cadê você, Amora? Amora. Amor, meu Deus do céu. Diga a idade. Eu acho que assim, você vai ter que ir lá na floresta. Os cachorros. Mas os cachorros estão ali do lado de fora. Mas os cachorros, eles não tinham cheiro dela. Tudo bem, mas eles iam querer brincar com ela. Só que se ela não quisesse brincar, ela... Inclusive... Ela pode ter fugido dos cachorros e ido em direção à floresta. Ai, meu Deus do céu. A gente vai ir lá, não. Como que a gente vai na floresta, amor? Eu não sei. Amor, então faz o seguinte. Vai você enquanto eu fico aqui procurando, tá? Vai você? Procura lá. Eu procuro aqui. Eu não vou na floresta agora, não. Sinceramente. Você sabe que eu tenho medo de entrar nessa floresta aí sozinha. Mas, Amora, sumiu. Então, a gente se divide. É muito mais fácil a gente encontrar você se dividir do que juntos. Tá, então você fica procurando aqui na casa porque eu acho que ela tá aqui. Eu vou procurar ela lá embaixo. Tá, vai lá. Procura lá embaixo. Eu vou ver se eu acho ela por aqui, tá? Beleza. Galera, a Amora simplesmente sumiu. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Ela saiu lá do quarto. E o Brenner falou que acha que ela pode ter vindo aqui pra baixo, pra floresta, entendeu? Eu não sei. Amora, eu acho que os cachorros, gente, estariam atrás dela. Tipo assim, cheirando e tudo mais porque é outro bichinho, entendeu? Amora. Ai, meu Deus do céu, gente. Beleza, rapaziada. Minha ideia, tá dando super certo, mano. Natália já tá lá fora. Tá procurando a Amora no quintal da casa inteira. Sendo que a Amora deve estar por aqui, ó. Cadê? Ô, meu Deus. Tá recebendo um carinho gostoso, Amorinha. Tá doendo, Amora. Ah, mãe, cuidado porque a Natália vai passar por aqui, ó. Deixa eu ver. Ela vai passar por aqui procurando a Amora. Olha lá, ó. Olha lá. A Natália vai aparecer ali, ó. Amor. Oi. Aqui do lado, aqui do lado. Aonde? Aqui. Ela tá aí? Não. Meu bem, deixa eu procurar a Amora. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu não tô vendo nem sinal dela. Será que ela tá aqui? Amora? Tá, continua procurando. E no final das contas, ela tá aqui o tempo inteiro, essa nenenzinha. Tá, vamos lá. Tá acabando. Vamos fechar a porta aqui. É bom que eu falo que eu já procurei nesse quarto, né, gente? Porque aí a Natália não vai querer entrar pra procurar. Ai, nossa. Amora. Tá por aí, Amora? Amora. 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 Oh, meu Deus. Não encontro a Amora em lugar nenhum. É porque, na verdade, ela não sumiu hora nenhuma, né? Olha ali. Até os cachorros estão procurando a Amora junto com a Natália. Sem entender nada que tá acontecendo, tá ligado? Porque a Amora, em momento nenhum, saiu de casa. Sério, ela não tá aqui. Ela não tá aqui. O pior é que aqui é cheio de aranha ainda. Amora. Amorinha. Será que ela tá ali? Ted, a Amora tá aí? Acho que não. Acho que é só uma pessoa passando. Amora. Caraca, gente. Ela desapareceu. Sério, eu tô desesperada. Eu não sei o que eu faço. Eu vou pedir o Brenner pra vir me ajudar. Não faz sentido nenhum ela ter sumido assim. Eu tô chamando e ela não tá vindo. E ela sempre vem quando eu chamo, entendeu? Amora. Gente, ela não tá aqui. Eu não tô acreditando. Deixa eu procurar nessas cantinhas. Amora. Amorinha. Ai, meu Deus do céu. Sério. Cadê o Brenner? Ele vai precisar ir lá comigo na floresta, lá do outro lado. Não faz sentido. Mãe, eu tive uma ideia. É, virou rainha agora. Tive uma ideia. Eu vou devolver ela lá pra casinha. E aí eu posso falar com a Natália depois que ela voltou pra casa, né? É. E aí não vai parecer que ela sumiu. Tá, vem. Vem cá, amorinha. Minha lindinha. Lindinha papai. Vamos voltar pra casa? Vamos levar ela de volta. Eu acho que a Natália tá voltando. A Natália tá voltando. A Natália tá voltando. Ela entrou em casa. Meu bem. Mó. Ele tá ouvindo. Cadê você? Brenner? Preciso levar ela pro quarto rápido. Ela tá me chamando. Calma, calma, calma. Tira um, viu, filha? Fica aí. Papai já volta. Oi. Oi, amor. O que que aconteceu? Oi. Eu tava procurando ela um pouco mais aqui no quarto. Você olhou? Olhei, olhei. Não olhei. Não. Eu já olhei, amor. Amor. Não precisa mais procurar. Ah. Ela tá aqui. Nossa, ela apareceu. Pera aí. Será que ela tava se escondendo, amor? Você tava me trolando? Ah, que te trolando? Eu? Só se ela... Amor. E se a Amora tava trolando a gente? Que Amora? O que? Era você. Eu não tava trolando ninguém. Tadinha. Minha filha. Onde você tava? Onde ela tava? Onde ela tava? Onde você tava, filha? Onde você tava? Tem que perguntar pra ela, Amora. Ah, onde você colocou ela? Ah, é amor. Sério? Trolei mesmo, tá? Trolei mesmo. Entendeu? Ontem foi dia 1º de abril e eu não tinha feito nada com você. E aí eu decidi fazer essa trollagem, entendeu? Você decidiu fazer uma trollagem fora do dia da mentira? É, foi uma trollagem fora do dia errado. Mas pelo menos antes tarde do que nunca, né? É, você vai ver a trollagem que eu vou fazer com você, tá? Onde você colocou ela? Inclusive foi com a ajuda da Amorinha, né? Você não ajuda nada. Ela tava bem petita. Eu deixei ela com a minha mãe, Amora. Ah, eu não procurai lá no quarto. Aham. Por isso que eu te pedi pra procurar do lado de fora de casa. Mas não era pra você ter visto ela. Oh, sério, eu tava desesperada. Você não tem noção. Pois é, então isso significa que mais uma trollagem minha deu certo. E eu tô na frente nessa garra de trollagens, tá? Você só acha que tá na frente, Issa? Tchau, tchau, tchau.